Olha lá, vai entrar aqui ó. Galera, galera, hein. É a fazendinha, galera. Nossa, que estrada ruim. Estrada, cheia de cana-de-açúcar. Estrada, cheia de cana-de-açúcar. Estrada, cheia de cana-de-açúcar. E barra ainda, hein, ó. E lama, galera. Tchau, tchau. Olha só. Nossa. Nossa. Que estrada ruim. Nossa. Também estrada de chão, né, galera? Que estrada que é boa. Já tá escurecendo, já. Vamos chegar lá de noite. Olha lá como pula. Meu Deus. Vamos. 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 Olha lá, galera. Não está funcionando o GPS, hein. Ainda bem que não está chovendo, hein. Vamos. 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 Acho que estamos chegando Acho que é aqui mesmo Ah lá, é aqui mesmo